Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein, pessoal? Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023, e eu tenho algo engraçado para trazer para vocês. Sabe por quê? Porque dias atrás, quando o Rio Grande do Sul estava passando por problemas climáticos, com chuva, com ciclone, por aí, bababá, bababá... Pois é, a equipe do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, mais a Esbanja Lula... Opa, perdão! A Janja Lula da Silva, sabe o que eles fizeram? Ficaram pianinho, pegaram o avião e, ó, zarparam para a Índia. Você se lembra, né, que ela chegou lá, chegou na Índia, postou um videozinho ali, gravaram ela, me segura, namastê, vou sair dançando, nanana... Você lembra disso? Pois é, agora, depois que tudo isso aconteceu, sabe o que ela fez? Está tentando se redimir, só que está passando mais vergonha ainda. A Janja, tá? Isso aqui está virando um caos na internet, está todo mundo comentando, inclusive os parlamentares estão questionando em comissões o que que isso aqui está sendo feito, tá? A Janja assumiu um lugar do Alckmin em uma comitiva e foi para o Rio Grande do Sul. O presidente deu à primeira dama a função que, por definição das urnas, seria do vice. Só para questionar aqui a Veja, né, a função do vice não está definida nas urnas, ela está definida na Constituição Federal. Então, essa função que o presidente deu para a primeira dama não foi uma definição das urnas, sim, da Constituição Federal. Acontece, meus amigos, que lá atrás ela falou o que ela bem queria falar, né? Chegou na Índia e disse isso daqui, ó. Você se lembra disso? Oi, me segura que eu já vou sair dançando. Ai, me segura que eu já vou sair dançando. Tudo isso aqui foi dito e ela foi amplamente criticada na época, tá? Olha aqui, em meio à tragédia do Rio Grande do Sul, a Janja comemora a chegada na Índia e recebe críticas. A celebração rendeu julgamentos pelo fato da equipe do presidente Lu não estar presente lá no Rio Grande do Sul, que foi atingido pelo ciclone e deixou várias pessoas ali, né, em situações deploráveis e algumas até perderam a vida. Agora, depois que tudo isso aconteceu, a Janjinha agora assumiu, né, a posição do Alckmin e foi para o Rio Grande do Sul. E o mais engraçado é que está todo mundo comentando sobre esse assunto, mas olha como a mídia lá do Rio Grande do Sul noticiou isso daqui hoje. Presta atenção. Ué, comitiva liderada pela vice-presidente Janja da Silva? Eu ouvi certo ou eu estou doido? Vou colocar de novo aqui para a gente ouvir. Ginásio municipal aqui de Estrela no bairro Oriental, onde em seguida, olha, pelo cálculo aí da organização, em menos de 10 minutos chega a comitiva liderada pela vice-presidente Janja Lula da Silva e aqui no ginásio... É, é, eu não estou doido não. Isso aqui foi o que foi dito pela equipe de jornalismo lá do Rio Grande do Sul, né, no Vale do Taquari. E esse absurdo, meus amigos? E aí? Ninguém vai fazer nada? Olha aqui. Mais notícias. Janja assume o lugar de Alckmin em comitiva que vai para o Rio Grande do Sul. Ela não foi eleita. O Paulo Martins disse. A senhora Janja não foi eleita. Ela é só esposa do presidente e isso não lhe confere qualquer poder formal. Se o presidente está em possibilidade de exercer suas atividades, o vice é quem deve assumir. Colocar na presidência alguém que não foi eleito para tal se chama golpe. Isso aqui vai dar muito pano para a manga. Vai dar muito o que falar. Só que o mais engraçado de tudo isso é que o jornal está noticiando tudo isso daqui. Parece que a grande imprensa já está se revoltando com o Lula. Mais notícias. Eu vou colocar mais um videozinho dela chegando aqui. E eu vou colocar também como ela foi recebida lá com vaias. E o pessoal ainda gritaram por Michele Bolsonaro. Janja assume o lugar de comitiva. E a presidente está aqui. Suposta. O que diz a matéria da Veja. A presidente deu a primeira dama. Função que por definição da Azurna seria do vice. Isso aqui só mostra que o Alckmin está ali só para ser um fantoche. Algo. Olha aqui. O que postaram aqui. Lula até agora não foi ao Rio Grande do Sul. Mas não tem problema. Ele mandou alguém no seu lugar. Primeira dama. Parece que o Geraldo Alckmin perdeu a utilidade faz tempo. Está bom. Isso aqui é um site de zoeira. Um Twitter de zoeira. Após Lula enviar Janja em viagem com o mesmo Rio Grande do Sul. Geraldo Alckmin supera Fernando Haddad e se torna o novo poste do governo. Ai meu Deus do céu. Ai que coisa mais engraçada. Olha como é que ela foi recebida lá. O povo gaúcho recebeu ela com muito carinho. Isso aqui eu peço para você do fundo do meu coração compartilhar. Porque eles gritaram Michele. Presta atenção como o povo gaúcho adora o PT. Michele, 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 Michele. Olha a Janja em lá já deitação. Michele, 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 Michele. Recebida no Rio Grande do Sul, que é um dos estados que mais teve votos para o presidente Jair Messias Bolsonaro. E acho que o Lula, para fingir demência, falou lá. Não vou lá não que eu vou sofrer. Vai, é melhor eu mandar a Janja ir lá. E aí chegando lá ela foi recebida desse jeito aqui. Com muito carinho por parte da população que se revolta com eles. Eles vaiam, o governo petista, e aí gritaram pela Michele. A Michele sim, ao nosso ver, ela tinha uma posição muito mais ímpar, muito mais vigorosa do que essa vice, conforme a Mi. Olha aqui meu dedinho para não falar que eu estou informando besteira. A vice, conforme está dizendo aí o jornal lá do Rio Grande do Sul. É um absurdo, não é não? Pelo amor de Deus. Só para trazer mais uma informação para vocês, meus amigos. Algo um tanto quanto importante. Parece que os números do governo estão despencando arduamente. A reprovação, as pesquisas contra o governo atual está gigantesca. A dívida pública só que aumenta. Ninguém está divulgando isso daqui. Olha aqui. Batemos mais um recorde. Mais um recorde. É o maior valor. Maior valor de endividamento. Tem noção? Você tem noção disso daqui? Olha aqui. Em 2010, 1,69. Em 2016, 3,11 trilhões. E agora, meus amigos, 6,27 trilhões. Aqui teve uma alta por conta da pandemia. Isso aqui a gente não pode esquecer de falar, não pode esquecer de mencionar. Só que, além dessas vergonhas que o governo passa com as suas atitudes, com as falas dos seus representantes, o povo brasileiro vai sofrer muito com isso. Curta aí, se inscreva, compartilhe e deixe sua opinião aqui embaixo. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e tamo junto. Tchau.